A Armadura de Deus Batalha Espiritual 6 Poderosas Defesas Contra os Dardos Inflamados do Maligno Armadura de Deus de Efésios 6 É um item que você precisa conhecer, pois além de escolhidos, chamados, servos, filhos e herdeiros, você sabia que somos também soldados de Deus. É exatamente sobre isso que falaremos. Mostraremos como ter um viver vitorioso em Jesus, utilizando a armadura de Deus. Afinal, o maior propósito da armadura de Deus é que você se defenda e vença o inimigo todos os dias, Efésios 6 10 18. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Ao lermos Efésios 6 12, é nos indicado claramente que a luta de um cristão não é contra as pessoas que estão neste mundo, mas contra Satanás, que está no governo deste sistema. Nessa luta constante, venceremos apenas no espírito. Apocalipse 22 14 15 Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idolatrais, e qualquer que ama e comete a mentira. Não há como combater os principados e potestades, as forças espirituais do mal, com nosso próprio esforços. Por isso, a armadura de Deus nos foi dada e somos ordenados a nos revestir delas. A armadura de Deus possui seis partes com significados espirituais valiosos. Cada um dos seus componentes está descrito em Efésios 6 14 18, conforme veremos a seguir. As seis defesas da armadura de Deus Primeiro o cinto Singir-se com a verdade Efésios 6 14 anos diz, Os soldados eram cíngidos com um cinto que serve como suporte para a espada. E o abdômen à parte baixa do tórax onde com frequência o inimigo tenta atingir. Hoje na vida sexual do homem ou da mulher. Permaneça, portanto, tendo seus lombos cíngidos com a verdade e tendo no peitoral da justiça, tendo seus lombos cíngidos para que você esteja pronto para todo o movimento. Com verdade não apenas com as verdades do Evangelho, mas com a verdade nas partes internas, pois sem isso todo o nosso conhecimento da verdade divina será apenas um cinto fraco no dia do mal. Assim, Nosso Senhor é descrito, Isaías 11, 5. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. E como um homem cíngido está sempre pronto para continuar, isso parece íntimo de um coração obediente, uma vontade pronta. Nosso Senhor aumenta os lombos cíngidos, diante dos homens, Lucas 12, 35. 5. Estejam cíngidos os vossos lombos, e acesas as vossas candeias, mostrando que observar e pronta a obediência são os companheiros inseparáveis, da fé e do amor. A verdade é a primeira defesa da armadura de Deus. A verdade é a palavra de Deus. Essa quantidade tinha como objetivo proteger e também servir de apoio para a espada. O cinto da verdade garantia a defesa do quadril e protegia dos golpes baixos. O maior golpe baixo do inimigo é a mentira. A verdade e a mentira são opostas, Deus é a verdade e o inimigo é a mentira. Singir nos significa mais que nos cobrir com a verdade, deixando de dizer mentiras. Singir nos significa viver a verdade, deixando-a fazer parte de nosso ser, incluindo-a em nosso interior. A palavra como cinto bem preso ao corpo do soldado representa que devemos ter um relacionamento íntimo com as escrituras da Bíblia. Isso significa ter as palavras de Deus bem perto, na nossa boca e no nosso coração. Segundo couraça Vestir-se da couraça da justiça e vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça era feita de metal ou couro. Era colocada sobre peito e abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Um dos órgãos que o inimigo mais ataca é o nosso coração. Por isso, precisamos guardá-lo, porque dele procedem as fontes da vida, Proverbios 4.4 Ele me ensinava e me dizia, que tenha o teu coração às minhas palavras, guarda os meus mandamentos, e vive. O coração está envolvido em toda a nossa experiência cristã, pois sua função é amar a Deus, Marcos 12.30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. O amor a Deus está presente quando cremos, quando somos batizados e quando vivemos a vida cristã. Sem amor, não é possível vivermos nenhuma experiência espiritual. Por isso, esse órgão é muito valioso. Uma vez ferido pelo inimigo, a sua função original é atingida. Não amar a Deus pode gerar marcas. Por isso, se vista com a couraça da justiça. Seja justo consigo mesmo, aplicando a palavra de Deus em seu viver para formar defesas que guardam o seu coração contra os dardos inflamados de Satanás. Terceiro calçar os pés com o evangelho da paz O capítulo 6, versículo 15, nos diz, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados são o evangelho da paz Os nossos pés são muito importantes para Cristo, pois é através deles que vamos pisar no território do inimigo para resgatar pessoas para Deus. Como iremos fazer isso se os nossos pés não estiverem calçados com a preparação do evangelho da paz? Assim como os pés dos soldados precisam estar calçados para se proteger dos obstáculos perigosos, campos minados e doenças colocados por seus inimigos, também os nossos pés precisam estar envolvidos pelo evangelho. Assim, por onde andarmos vamos apresentar o evangelho de Deus e resgatar vidas. Ter os pés calçados com a preparação significa estar disposto a anunciar o evangelho por todo lugar, mesmo sendo o território do inimigo. Você está calçado. Está vestido da disposição de pregar o evangelho em todo lugar. Quarto o escudo Embraçar o escudo da fé O versículo 16 nos diz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Dados do maligno Toda a história da sua vida o que você fez no passado ou o que pensa em fazer no presente. Ele não terá conhecimento, porque assim como apagamos os nossos dados de um aplicativo da internet que ficam armazenados na memoria do nosso celular. O escudo é a fé O escudo é uma arma de extrema importância na proteção contra o inimigo. Como era o escudo? Era um escudo grande que protege a maior parte do corpo. Para que serve? O escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. A dúvida é um vírus do diabo. A dúvida, uma vez plantada em nosso coração, faz com que o inimigo encontre vários meios de nos fazer desanimar e completar sua ação, nos derrotando. Mas, se sustentarmos o escudo da fé com nossos braços por meio da oração, então fecharemos todas as brechas e dissiparemos os dardos inflamados do maligno. 5º O CAPACETE Tomar o capacete da salvação no versículo 17, vemos, tomai também o capacete da salvação. O capacete é a salvação. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Se esta apresentar fraqueza, tudo estará perdido. Essa fraqueza aparece principalmente dentro de nossa mente, nos levando a questionar Deus e o que ele nos ensina. Tome o capacete. O capacete guardará a sua mente de ser atingida por outro evangelho, que não é o de Cristo. Com o capacete da salvação, somos guardados de todo o vento de doutrina que Satanás usa para perverter-nos. 6º A ESPADA Tomar a espada do Espírito A sexta e última parte da nossa armadura de Deus está na parte do versículo 17, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como o próprio versículo diz, precisamos tomar a palavra de Deus que é a nossa espada. A espada é a arma de ataque contra o inimigo de Deus. Arma maior não há. Através dela, vencemos todas as tentações que o maligno coloca diante de nós. A palavra de Deus é o que nos alimenta, nos fortalece e nos encoraja a prosseguir. Alimente-se dela, todos os dias. Conclusão O funcionamento correto da armadura de Deus Para que as seis partes da armadura de Deus funcionem adequadamente, precisamos orar em todo tempo no Espírito, vigiar com toda perseverança e fazer súplicas por todos os santos. A oração é a chave para que você abra o armário em que está guardada a armadura de Deus. E a oração também é o lubrificante que você precisa para o bom funcionamento dela. Quando você orar, esse armário será aberto e a armadura que Deus preparou poderá ser usada. Ele sem cessar. Mantenha comunhão com Deus. Ele te revelará cada golpe e cada ação que você deverá dar contra o inimigo e vencer. Use a sua armadura todos os dias. Para encerrar, que tal ler a Bíblia agora? Fazer uma oração e cantar o hino 322 da Arpa Cristã. Ela mostra as exatas funções da armadura de Deus e te ajudará a fixar a sua importância. Escrito por Bispo Pedro Alves Oceano 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 Oceano